Doutor Roberto Liviano, promotor de justiça da Procuradoria do Interesse Difuso e Coletivo do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Por 20 minutos, prorrogar-vos a critério do comando da mesa. Boa tarde a todos e a todas. Quero falar da minha honra e alegria de estar aqui na Câmara dos Deputados, nessa comissão que analisa assunto tão relevante. E a comissão tem, a Câmara dos Deputados tem importância capital nessa discussão, afinal de contas, todos vocês ostentam a legitimidade do voto e tem um papel extremamente importante neste tema que, como bem destacou o doutor Júlio Marcelo, é o que mais angustia o brasileiro. Mais que saúde, mais que educação, mais que moradia, mais que segurança, a angústia primeira, principal do brasileiro hoje é o tema da corrupção e os motivos para isso são óbvios e nós conhecemos a todos os dias. Quero agradecer especialmente os deputados Joaquim Passarinho e Ones Lorenzoni pelo convite, deputado Rubens Bueno do PPS. E quero saudar todos aqui da mesa, aliás, especialmente importante nós termos uma mesa plural. aqui tem Ministério Público, mas também tem a doutrina, professora Rita Biazon da Unesp, estudiosa do assunto, aliás, para nossa honra também uma das fundadoras do Instituto Não Aceito e Corrupção, e o professor Gustavo Badaró, nome conhecido do meio jurídico, advogado, portanto, esse equilíbrio de percepções, até porque o direito é uma ciência interpretativa, é extremamente importante, para que se encontre um caminho razoável, um caminho justo. Não é nem direito penal mínimo e nem direito penal máximo, é o direito penal necessário. Essa é a busca que deve nos nortear, é a busca do equilíbrio, sem perder a referência que o direito é uma ciência, um conjunto de elementos que busca promover a paz social, e não a vingança. Especialmente dentre os presentes aqui na mesa, quero saudar meu colega e amigo Júlio Marcelo de Oliveira, tem muita honra estar aqui ao seu lado nesta mesa, colega que honra o Ministério Público Brasileiro, colaborador do Instituto. Uma grande alegria estar ao seu lado, Júlio, pelo brilhantismo, pela coragem, pela combatividade. Senhoras e senhores deputados, senhores presentes nesta data, esta é realmente uma discussão de extrema importância. Não se está aqui simplesmente debatendo um projeto de lei como qualquer outro. Trata-se de um projeto de lei cujo desfecho, o debate, o desfecho desse debate terá consequências importantes para o nosso futuro. Nós estamos diante de uma oportunidade de construir uma situação melhor para o controle da corrupção no país. Controle sim, porque a corrupção jamais será extinta. Como jamais será extinta a violência, a desigualdade, a corrupção jamais será extinta. Portanto, nós precisamos ter os pés no chão e nós estamos falando aqui de aprimoramento do controle. E essa busca de aprimoramento é que deve nos nortear, que deve buscar os caminhos. E também é extremamente importante que haja clareza em relação a isso. O Ministério Público é o primeiro a defender isso. O Ministério Público, pela Constituição, é defensor da ordem jurídica e regime democrático. Quem tem essa incumbência jamais pretenderá buscar uma solução para o controle da corrupção que não seja respeitosa aos direitos individuais. É óbvio que isso é uma premissa. É óbvio que isto é elementar e jamais se preconizará uma solução que não respeite este direito fundamental e individual, que é o pressuposto elementar quando se fala em controle da corrupção. As 10 medidas contra a corrupção, assim chamadas, nome mais comum, elas apresentam uma série de ideias extremamente interessantes e importantes. Aliás, o Júlio lembrou aqui do PL 5208, há um pedido de apensamento deste PL ao 4850, pende de decisão pelo Presidente da Câmara. Esse PL tem uma série de sugestões importantes relativas à necessidade da fiscalização dos acordos de leniência, relativa à necessidade de preservar as prerrogativas dos organismos de controle externo, relativas à criação de um Fundo Nacional de Controle da Corrupção. Isso é extremamente importante para que se evite o entesouramento do dinheiro das multas. O dinheiro de multa relativo à corrupção precisa ser usado na prevenção à corrupção e não se misturar com outras receitas e se desviar do caminho. O Brasil precisa de mais controle da corrupção. Portanto, um Fundo Nacional de Controle da Corrupção, com a participação da sociedade civil, dos agentes envolvidos neste processo, é de extrema importância para que nós avancemos e que nós tenhamos uma gestão democrática desses recursos, mas que eles sejam canalizados nesta direção. Portanto, as chamadas 10 medidas, elas contêm sim ideias muito importantes. Às vezes, lemos algumas coisas na imprensa, se pinça um determinado aspecto, como o Júlio falou, e muitas vezes se faz uma distorção. E Goebbels já ensinou ao mundo que a mentira repetida pode se tornar verdade. E nós não queremos isso, nós queremos a verdade. A verdade nos interessa. Portanto, esse debate profundo que a Câmara trava, ele é importante para esmiuçar tudo isso, para esclarecer dúvidas. E quando se fala dessa questão, por exemplo, das nulidades, é sempre bom lembrar que há um princípio no direito, princípio no direito processual, oriundo do direito francês, que não existem, não podem ser reconhecidas nulidades sem que haja dano concreto. A nulidade é uma firula, uma artimanha para você desconstruir o processo, tem que haver o dano concreto. Então, é bom debater a coisa tendo clareza em relação a isso. Mas, destacando alguns pontos que me parecem importantes em relação às 10 medidas, vejo como extremamente importante uma proposta que é feita na direção da transparência. Não é possível hoje vivermos sem a transparência como um valor que norteia as nossas ações. A transparência está necessariamente presente em todas as relações. O Brasil tem uma lei jovem de acesso à informação, uma lei de 2012. Só para ter pequenas comparações, nossa vizinha Colômbia tem uma lei dessas desde 1888. O Brasil aboliu a escravidão e a Colômbia tem uma lei de acesso à informação. E a Suécia desde 1766. Precisamos de transparência. Portanto, falar-se na obrigação do Judiciário e do Ministério Público prestarem contas da duração dos processos nos seus escaninhos é extremamente saudável. Então, para quem diz que esse projeto é um projeto para dar poderes ao Ministério Público, é bom ler e perceber que uma das propostas que se faz, por exemplo, é de criar a obrigação de transparência. Obviamente que essa não é uma proposta que pretende dar mais poder ao Ministério Público e sim visibilidade para a sociedade para que tenha uma crença maior naquilo que acontece dentro do sistema de justiça. O que é extremamente importante a ideia de termos o gatilho de eficiência para que o trâmite dos casos não demore mais do que os marcos propostos. Tudo tem que ser dentro da razoabilidade. Outra questão importante que as 10 medidas trazem é a questão da busca da eficiência. Não se discute que o nosso sistema está construído em cima da ideia do duplo grau de jurisdição. Não se discute. Você tem uma decisão de primeiro grau e você tem o direito de divergir desta decisão e levá-la a um tribunal. É o chamado direito de recurso, duplo grau de jurisdição, inquestionável. Mas isso não significa que nós vamos sair da lógica do razoável e do bom senso e vamos criar a eternização do processo, que é o que nós temos hoje. Há casos que foram objeto de sem processo, sem recursos, por exemplo, buscando-se a eternização da discussão e o processo se transformando, na verdade, em um escudo visando a impunidade. Isso é que precisa ser desfeito. Processo não é escudo para impunidade. O processo é um instrumento e não é um fim em si mesmo. Portanto, embargos dos embargos, embargos dos embargos dos embargos. Isso é algo que é razoável se repensar. Porque a eficiência é um norte presente para nós do setor público e também no setor privado. O empresário ineficiente está fadado à falência e tem que estar sempre absolutamente presente. É dinheiro público que se gasta com a eternização do processo. O custo de não punir, como bem destacou o Júlio, ele tem um sabor amargo. Não se pode alimentar isso. A sociedade está clamando por mais eficiência na punição. Portanto, termos uma gestão melhor desse sistema, ajustarmos, eliminarmos figuras que representam barreiras à boa distribuição da justiça é essencial. Tema da prescrição. Outra proposta feita aqui nas 10 medidas. É de vital importância. Vocês sabem o que isso significa? A prescrição do jeito que está hoje? Porta aberta para impunidade. Uma pequena referência, em 2010 e 2011, quase 3 mil casos prescreveram, ou seja, 11% das ações penais por corrupção e lavagem por causa dos prazos previstos na lei. Prescrição significa o quê? Significa a ação morrer. Porque dentro do tempo o Estado não fez aquilo que deveria. E o crime de corrupção é um crime complexo. O tempo para você investigar, processar e punir é um tempo que precisa ser razoável. Portanto, você precisa ter um prazo de prescrição maior para que não se use a ideia da prescrição de novo como instrumento de impunidade. Eu era promotor criminal em São Paulo, na Barra Funda, Carlos Sampaio, meu colega do Ministério Público, sempre colega. Um dos corredores ali, não vou dizer quem é, de onde é, mas havia um cartaz de uma associação anunciando um curso. Prescrição penal. Teoria e prática. Aí a gente fica se perguntando o que seria ensinado na parte prática. Esta risada sintomática nos mostra que muitas vezes a prescrição, ela acaba indo por um caminho que não é o do bem comum. Tudo bem? Então, prescrição é um instituto que deve estar presente. Porque o Estado não é razoável que tenha eternidade para acusar alguém. Isso é absolutamente plausível. Desde o iluminismo, se instituíram limites ao exercício do poder do Estado. Tem que ter limite. Quem tem poder tem limite. Tem que ter controle. Mas isso não significa ser feito de bobo. Isso não significa fazer o povo de bobo. E termos aí todas as condições propícias para impunidade. Isso é que as pessoas não aceitam. Portanto, quando se fala em aumentar o prazo de prescrição e quando se fala em aumentar as penas, está-se falando do quê? De combate à impunidade da corrupção. E os dois grandes problemas da corrupção no Brasil, a meu ver, são a impunidade e a cultura de corrupção. Como que você reverte a impunidade? Você tem que ter melhores condições de aplicar a pena. Então, aumentar o prazo de prescrição é importante. Aumentar a pena resolve o problema da corrupção no Brasil? Não, não resolve sozinha. No entanto, quando a pena é aumentada, significa que o prazo de prescrição é maior também. Porque existe uma proporcionalidade entre as penas e os prazos de prescrição. Portanto, é necessário ter cuidado para não se simplificar essa discussão. E alguns vão dizer, ah, mas aumentar a pena não resolve. Tantos trabalhos científicos de mestrado e doutorado, está comprovado que aumentar a pena só não resolve. Eu concordo, aumentar a pena só, apenas não resolve. Mas é importante você ter o aumento de pena e o aumento do prazo prescricional para evitar a impunidade. E a impunidade, ela é recebida pela sociedade de maneira extremamente negativa, ruim. É aquela questão do custo de não punir a prescrição. Portanto, é necessário ter atenção com isso. Outra medida importante, ah, quando colegas do Ministério Público de São Paulo souberam que eu viria aqui, eles me mandaram algumas mensagens e me pediram para enfatizar isso aqui. Existe uma medida que fala da mudança de uma regra em relação à lei de improbidade administrativa, que fala da questão da defesa inicial única. Hoje você tem uma forma de defesa duplicada que acaba gerando uma demora processual que acaba sendo danosa para o interesse da sociedade. Não preciso ficar falando muito aqui para explicar o que a demora significa num processo. A demora significa perder as provas. A demora significa a memória das pessoas falhar, não reter os detalhes que são importantes. A demora significa para as pessoas da sociedade o aumento da percepção de que tudo acaba em pizza. Portanto, nós precisamos de dinamismo, nós precisamos de celeridade, precisamos de uma distribuição de justiça eficiente. Portanto, a unificação da defesa, ela traz um resultado melhor na distribuição de justiça em matéria de ações de improbidade. É importante levar em conta isto. Aliás, colegas não só de São Paulo, uma colega de Pernambuco me mandou uma mensagem dizendo Olha, isso é um problema aqui. Porque as ações do não e nada. Isso se eterniza. Está certo? Então, é importante ter em mente essa questão. Mundo real, realidade concreta das coisas. Porque nem sempre a elucubração científica resolve. Fazer a análise científica e filosófica é importante, mas tem que conjugar também questões do mundo real, do mundo concreto. Você precisa ter pragmatismo, precisa ter distribuição de justiça calcada em questões do mundo real. Outra questão que se fala aqui no projeto é a questão da responsabilização dos partidos políticos. E também a criminalização do Caixa 2. Em primeiro lugar, aqui na Câmara já há projetos de lei, vários, tratando da criminalização do Caixa 2. A necessidade social de criminalizar o Caixa 2, eu acho que é algo meio óbvio, pelos fatos que todos os dias os jornais, televisões e mídias estampam em relação a esta prática, que muitos consideraram durante muito tempo algo natural e aceitável. Então, quando algo se demonstra natural e aceitável, é necessário que o direito penal reprima. É necessário que haja um limite, um freio. Portanto, é necessário, sim, criminalizar o Caixa 2 e responsabilizar o partido também. Se examinarmos a lei 12.846, a lei anticorrupção, que cria o marco legal da compliance no Brasil, ela fala da necessidade de termos estas referências de prevenção às fraudes por empresas públicas e privadas. Todo mundo sabe que esta lei se aplica também a partidos políticos. Ela se aplica também a sindicatos. Ela se aplica também, naturalmente, a empresas privadas e estatais. Portanto, nós estamos na vigência de uma lei que já instituiu a exigência legal da compliance para os partidos. Portanto, essa proposta feita aqui, ela se sintoniza com esta ideia. Quem detém poder precisa ser controlado. A prevenção às fraudes é uma necessidade imperiosa, tanto na esfera pública como na esfera privada. Portanto, isso é absolutamente razoável que se tenha extremo cuidado. Eu sei que o meu tempo vai avançando e eu gostaria de ir encaminhando aqui o final das minhas considerações. No seguinte sentido, eu acho que, além dos pontos importantes que há aqui no projeto de lei, alguns pontos a mais, nosso querido relator e todos que estão presentes aqui. O Júlio falou do performance bond e eu quero falar da necessidade de discutir a punição da alienação acionária da empresa. Nós tivemos um fato recente aqui envolvendo um banco de investimento que era líder de mercado e a reação sintomática dos demais acionistas foi a compra do controle acionário. Por quê? Para proteger a empresa. E é importante que vocês tenham claro, o Ministério Público, ele não é adversário de empresas. Empresas têm função social e elas vão cumprir a sua função social. Trabalhando com integridade, cumprindo seus deveres perante o país, pagando seus impostos. Então, eu acho que a punição da alienação do controle acionário da empresa pode ser um instrumento preventivo interessante para o controle da corrupção. Então, outra questão que me parece também que possa merecer atenção e cuidado, colocando que eu não estou dizendo que isto resolve o problema, até porque o controle da corrupção passa por vários níveis. Nós temos que melhorar a nossa educação, nós precisamos avançar na reforma política, nós precisamos tomar uma série de medidas importantes para esse controle da corrupção. mas eu acredito também na necessidade da autorregulamentação empresarial. No setor publicitário, por exemplo, quando uma empresa, ela veicula uma propaganda antiética, o CONAR, que faz este controle a nível publicitário, muitas propagandas que são desrespeitosas à dignidade humana, deixam de ser veiculadas pela ação do CONAR. Eu acho que o segmento empresarial, por setores, pode construir regras de autorregulamentação que podem funcionar como filtros complementares aos das leis, aos das regras de ordem pública. Os filtros regulamentadores, autorregulamentadores, podem se somar aos demais instrumentos para o controle da corrupção. Outra questão também, que pode parecer pequena, mas não é, infelizmente. No Brasil existem notícias, de vez em quando, que pessoas misteriosamente ganham muitas vezes na loteria esportiva. E essas pessoas dizem, às vezes, que tiveram ajuda divina ou de outras forças. A loteria esportiva, o bilhete é o portador. Eu me lembro, quando eu era criança, meu pai gostava de jogar na loteria esportiva. Naquela época, o volante era nominal. Será que é tão difícil a gente instituir um cadastro para os apostadores e assim termos um controle nominal de quem apostou? Porque, por uma questão de marketing das lotéricas, logo... Eu já vou concluindo, senhor relator. Logo, a lotérica anuncia que foi vendido o bilhete premiado porque essa dá sorte. Será que nós não poderíamos instituir um controle nesses fluxos de capitais de loteria esportiva cadastrando os apostadores para evitar a venda de bilhetes? Que são um instrumento, infelizmente, utilizado em algumas situações como lavagem de dinheiro. A pessoa sabe quem ganhou, compra o bilhete e declara no imposto de renda e o dinheiro está lavado. E dentro da lei. E veja que é simples, cadastro de apostador nominal. Você sabe quem ganhou, aí não dá para ter esse fluxo subterrâneo, esse fluxo clandestino. E para fechar a minha fala, eu quero reiterar aquilo que o Júlio falou em relação à questão dos acordos de leniência, do PL 5208, da maneira como está hoje, é ruim. A lei 12.846 foi um marco legal importante, mas hoje há um problema da arquitetura jurídica nesta lei. Porque se imitou a lei do CAD, só que lá na questão antitruste a situação é diferente. O Ministério Público intervém em todos os casos, em todos os atos e na lei anticorrupção se permite que se façam acordos de leniência entre governo e empresa suspeita, sem fiscalização externa. Isso gera um problema grave de legitimidade nesses acordos. Esses acordos são questionáveis pelo Ministério Público na Justiça, se entender que são lesivos ao patrimônio público e não tem nenhuma segurança jurídica. Porque a empresa vai investir numa coisa que é instável, que é uma areia movediça. Não é lógico. Então, penso ser importante a pensar o PL 5208 e necessário proteger, blindar os acordos de leniência para que eles não sejam instrumentos de impunidade. Acordos são bons, mas acordos que não tenham a devida arquitetura jurídica podem ser uma porta aberta para se comprar a impunidade. Não é isso que nós queremos. Não é isso que o país deseja. Não é isso, com certeza, que vocês querem cuidar. A lei anticorrupção foi feita para punir a corrupção. E não para salvar empresas. Esse argumento do emprego. Não, estamos com uma crise de emprego. Então, nós precisamos, a qualquer custo, assinar os acordos de leniência. Se formos levar ao pé da letra esse raciocínio, então o Ministério Público não pode mais combater o tráfico. Porque ele vai deixar desempregados os distribuidores de cocaína. Ele vai deixar desempregados os pistoleiros de aluguel. Então, nós não vamos mais combater o crime porque isso gera desemprego. Cuidado com essa argumentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor Roberto Oliviano. Muito obrigado pelas perguntas. E, na verdade, pensar em como reverter essa questão da eternização do processo, acho que isso aí daria uma série de audiências, né? Para que a gente possa encontrar caminhos. Eu vou procurar incluir a questão da play bargaining dentro dessa questão mesmo. que envolve uma série de questões. Em primeiro lugar, houve um assunto que já foi objeto de discussão, inclusive o professor Gustavo mencionou, e eu defendo isso também há muitos anos, que é a questão da especialização das varas. é fácil perceber que quando você tem uma justiça especializada, a qualidade da resposta do sistema é muito melhor. Tudo bem? Se você tem uma justiça especializada em conflitos ambientais, é natural que, se você estruturou todo mundo para lidar com aquele tema, a resposta é melhor. Consumidor, questões urbanísticas, questões de corrupção. Se a coisa cai na vala comum, e o nosso sistema funciona na ascensão na carreira, o juiz e o promotor começam nas pequenas cidades e vão subindo. Então, quanto menor a cidade, mais o promotor, o juiz é um clínico geral. E você, à medida que vai evoluindo na carreira, você se especializa. A especialização traz uma melhoria da qualidade da resposta. Então, essa é uma primeira questão que eu coloco como algo que é absolutamente factível e que traria bons resultados na questão do controle da corrupção. e essa especialização, ela geraria, a médio e longo prazo, mais eficiência e contribuiria para a redução da eternização dos processos. Segundo lugar, eu fui promotor criminal por cerca de 15 anos. Quando você examina um processo, se você fizer o cálculo, nunca ninguém fez essa conta no Brasil. Se você fizer a conta do tempo que se perde na tramitação de inquéritos, delegacia-fórum, fórum-delegacia, pedidos de prazo. É assustador o tempo que se perde nesta burocracia de controle de prazo de inquérito. Se o controle fosse eletrônico, você já ganharia muito tempo. Hoje em dia, nós estamos trabalhando com processo virtual. Então, controle eletrônico do prazo, você escaneia a investigação-processo, você tem uma agilização muito grande. Só de controlar os prazos da tramitação dos inquéritos, você já diminui este problema sensivelmente. Outra questão, o processo virtual é uma realidade concreta e precisa ser amplificada, precisa ser nacionalizada, para que você tenha a modernização deste trâmite. Outra questão importante, sempre cuidando, eu fiz questão de enfatizar isso e é essencial, jamais se pode pensar em eficiência contra a corrupção, eficiência no processo, sacrificando direitos. Não deve-se abrir mão disso, é essencial, isso é pressuposto elementar. Mas eu acho que a maneira como as coisas são colocadas no nosso sistema de recursos, ela dá margem a chicanas, artimanhas e malandragens. Isso é necessário ser revisto. Porque você tem embargos, embargos dos embargos, embargos dos embargos dos embargos, embargos dos embargos, ao infinito. E isso é feito muitas vezes justamente para que o processo não chegue a lugar nenhum. Então, esta revisão, esta otimização do sistema de recursos, vai gerar com certeza uma otimização. Óbvio que o direito ao recurso precisa ser preservado, mas não é razoável você tolerar o abuso de direito. Direito sim, mas evitar o abuso. Aí colocando a questão da plea bargaining, há muitas coisas que poderiam ser faladas aqui, mas a questão da plea bargaining, eu sou absolutamente favorável ao direito penal negocial. Essa é uma tendência do mundo, você discutir os processos, as causas e procurar os acordos. E não ficar movimentando a máquina estatal em situações em que isso não seja imprescindível. Aliás, eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade, está se falando de audiência de custódia, e eu sou favorável à audiência de custódia. Você não pode se colocar contra um instrumento garantidor de direitos ao indivíduo acusado. Na Europa, a audiência de custódia é uma coisa óbvia. Então, que não se entenda equivocadamente, eu acho importante você garantir os direitos da pessoa acusada, sem sombra de dúvida. Mas será que não teria sido uma boa oportunidade de fazer um ajuste no Código de Processo Penal e aproveitar o momento da audiência de custódia para eventualmente celebrar um acordo penal? Quando há concordância da pessoa suspeita, e assim você elimina do sistema de justiça casos em que o acordo é possível? Portanto, eu sou absolutamente favorável à ideia da ampliação do campo de abrangência dos acordos penais. Hoje nós temos acordos penais nos pequenos delitos. Lei nº 9.099 trata dos pequenos delitos. Mas eu acho que nós podemos ampliar esse universo para caber mais situações aí. Obviamente, garantida a ampla defesa. Obviamente, a pessoa suspeita representada pelo seu advogado negociando e procurando uma solução. A audiência de custódia aí, ela não fica parecendo um instrumento de justiça de Lichtenstein aplicado em Franco da Rocha ou Ferraz de Vasconcelos. Nós precisamos do mundo real. Você tem comarcas em que a pauta de réus presos está em 8 meses. Aí você institui a audiência de custódia e finge que não está vendo isso. Óbvio que a garantia dos direitos das pessoas é algo pétreo que a gente não pode abrir mão. Mas vamos pensar no mundo real? Será que não é mais plausível eu aproveitar essa oportunidade da audiência de custódia e dar a oportunidade de se estabelecer um diálogo do advogado com o promotor fazer um acordo, resolver o processo? Fica o processo reservado para situações em que há conflito. Se eu não tenho um denominador comum aí eu sigo com o processo e evito desperdício de dinheiro público em situações descabidas. Eu sou favorável à questão da plea bargain acho que ela precisa ser repensada. Quando a gente estuda processo penal na faculdade a gente ouve falar logo do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Diante de evidências, de indícios a ação penal obrigatória. Nós estamos numa encruzilhada. Ou a gente segue este dogma quase religioso ou você busca o caminho da eficiência. Ou você é obrigatório ou você é eficiente. Nós queremos eficiência? Então nós temos que nos libertar dessa obrigatoriedade e procurar a oportunidade, procurar um juízo de oportunidade que seja adequado ao bem comum ao interesse público. Se eu tenho um caminho negocial que vai trazer o bem comum de uma maneira melhor e mais eficiente ele é um caminho recomendável. Portanto, eu acho que a gente tem que se libertar desses preconceitos, desses dogmas e procurar um processo penal eficiente. Tenho um pouco de preocupação com isto ou blowing. Tenho preocupação num país em que muitas coisas viram oportunidades de enriquecimento fácil é necessário ter muito cuidado ao se colocar isso no nosso sistema para não se criar indústria dessas indenizações. Para as pessoas verem aí oportunidade de enriquecimento fácil. Acho que há experiências importantes bem sucedidas em outros países nos Estados Unidos em relação a algumas questões. Mas não podemos nos esquecer que nos Estados Unidos que se aplica a pena de morte eles convidam a família da vítima para assistir o espetáculo do extermínio de um ser humano. A família é convidada para ver o momento em que um ser humano é morto. Nos Estados Unidos em que há este modelo. Eu não estou dizendo que seja todo ruim. Acho que tem que ser examinado com muito cuidado para não criar uma questão... Infelizmente nós vamos mudar essa história, mas aqui nós temos o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro às vezes acaba gerando distorções que não são convenientes para o interesse da sociedade. Obrigado. Concordo com muitas das ponderações do professor Gustavo, especialmente as audiências por videoconferência. A questão da necessidade de lei para disciplinar a audiência de custódia. isso é absolutamente imprescindível. Assim como a necessidade de punição da corrupção privada. Mas não poderia deixar de fazer um comentário sobre algo que o Diogo falou. Realmente, quando você pensa em controle da corrupção é necessário modernizar a forma de escolha dos líderes do Ministério Público. Não é plausível que o fiscalizado escolha o seu fiscal. E é isso que nós temos hoje. Em São Paulo e nas unidades da federação se faz uma votação em lista tríplice e culturalmente há dois candidatos. Portanto, hipoteticamente é possível que o governador estimule um amigo seu a ser candidato, ele tenha apenas o próprio voto e seja nomeado que está na lista tríplice. A nível federal, a situação é ainda pior porque se faz uma consulta aos procuradores e o presidente da república escolhe qualquer um mesmo que não esteja nessa lista. Então, é necessário que se aperfeiçoa essa forma de escolha para proteger melhor a sociedade. Não tem fórmula perfeita, mas, a meu ver, acho que seria mais interessante do ponto de vista da sociedade que, em primeiro lugar, se desse mais peso ao voto dos integrantes do Ministério Público fazendo um voto uninominal que haja uma escolha cristalina. E o mais votado sabatinado pelo legislativo. Por quê? Porque essa iniciativa, esta metodologia desconcentra poder. E hoje nós temos muito poder concentrado na mão do chefe do executivo. Sabatina pública com participação da sociedade civil sem concentração de poder. E também, para fechar, eu sou absolutamente contrário à cultura de privilégio. Não há mais lugar no país para foro privilegiado. E eu estou falando também de promotor de justiça. Foro privilegiado para ninguém. Nem para promotor, nem para juiz. Se é que vamos manter, é para o chefe do poder executivo o presidente da república. Agora, vários países do mundo distribuem justiça sem essa necessidade. Esse é um modelo antigo. Um modelo baseado num sistema em que o juiz era um ser vulnerável a pressões. Era fraco. O juiz e o promotor têm garantias. O juiz e o promotor de primeiro grau cumprem o seu papel com garantias constitucionais. Não há por que eliminar esta ideia do juízo natural e enfraquecer a ideia da igualdade de todos perante a lei. Obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Vamos responder aos nossos três deputados. Espero ter registrado tudo aqui e vou procurar responder de maneira bem concisa, até porque tem muitas questões e várias colocações a serem feitas. Em relação às questões do deputado Carlos Sampaio, primeiro a questão da prescrição retroativa. Ao que me consta, não há outro país do mundo que tem este modelo. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da pretensão executória, mas essa pretensão retroativa é uma coisa bem jabuticaba, bem brasileira. Inclusive, consta que o doutrinador Claus Roxin, quando esteve no Brasil há não muito tempo, ele falou desse Instituto de uma maneira um tanto quanto jocosa, inclusive fazendo alusão ao 7 a 1 da Copa do Mundo. Portanto, é aquilo, eu reitero aquela ideia que eu falei na minha exposição inicial. O Instituto da Prescrição é um instituto importante porque não é plausível que as acusações sejam espadas apontadas para suspeitos eternamente. Você tem que ter um limite ao exercício do poder punitivo do Estado. Isso é absolutamente razoável. As pessoas não têm que ficar suspeitas, os processos não podem ser eternos e as punições precisam ter um prazo para serem aplicadas. Isso não é plausível que o Estado tenha poderes absolutos, até porque nós saímos do absolutismo e hoje nós temos limites ao poder. Agora, por outro lado também não pode ser um instrumento de impunidade. e da maneira como nós temos o sistema hoje, a margem, o risco de impunidade é muito grande. Sinceramente, não é razoável que se mantenha esse instituto da prescrição retroativa. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória garantem essa questão de limitar o poder do Estado, sem sombra de dúvida. A questão dos partidos políticos, que foi questionada tanto pelo deputado Carlos Sampaio como pelo deputado Marum, é importante registrar e estar aqui no projeto com muita clareza, que aqui não está se falando de responsabilização criminal. E nós temos no nosso sistema um direito penal que responsabiliza pessoas naturais. As pessoas jurídicas são responsabilizáveis por crimes ambientais. A responsabilização proposta aqui é uma responsabilização nos termos exatos do artigo âmbito administrativo, civil e eleitoral. Portanto, não há novidades aqui. Não há novidades até porque essa responsabilização ela já existe pelas regras eleitorais. Essa responsabilização já existe por força da lei 12.846, que cria o instituto que tem o marco legal da compliance e também se aplica aos partidos políticos, se aplica às pessoas jurídicas em geral. Eu concordo com o professor Gustavo quando fala da necessidade de termos um balizamento, um conjunto de regras para coibir a corrupção privada. E a lei anticorrupção, ao delimitar a questão, o marco legal da compliance, ela está construindo nesta direção. Aliás, mesmo antes da regulamentação da lei 12.846, que aconteceu mais de um ano após a sua publicação, várias empresas sintomaticamente começaram a estruturar os seus departamentos de compliance. Muitas já tinham, outras tantas a partir do advento da lei, começaram a fazer isso. Ou seja, isto é saudável, porque nós estamos falando de prevenção a fraudes. É aquela ideia da prevenção que a professora Rita pontuou, o professor Gustavo pontuou, e eu concordo integralmente. Acho que prevenção é essencial, é importantíssimo você antecipar isso e não trabalhar com o remédio depois, porque, óbvio, que isso socialmente é muito mais custoso. Não há dúvida a respeito disso. Então, só para pontuar que, na verdade, não se está construindo nada de extraordinariamente novo, porque nós não estamos falando aqui de um tipo penal, aqui nós estamos falando de uma responsabilização, nós estamos falando de uma explicitação de condutas que são objeto de punição, na verdade, uma complementação dessa enumeração que já existe hoje. Não estamos criando uma nova fórmula de responsabilização além daquela que existe. Eu agradeço as referências que o deputado Carlos Sampaio fez em relação ao Instituto não aceita corrupção e é importante frisar que não é um Instituto que nasceu com o objetivo de trabalhar na esfera punitiva. Punição da corrupção é essencial, mas o controle da corrupção não se esgota na punição. Isso é importante. E eu fico muito honrado com o convite que foi feito aqui. O Instituto trabalha com organização de conhecimento científico para apontar caminhos para a prevenção da corrupção. trabalha com contribuição para políticas públicas anticorrupção. E é isso, tá? Estamos acontecendo aqui. Trazendo ideias, trazendo opiniões visando fazer esta construção. Isso é extremamente importante e lembrando o deputado Marum falou da sonegação, falou das acusações indevidas. Essas são preocupações essenciais, deputado. Mas nós precisamos tomar cuidado porque se a gente alargar demais o objeto disto aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós quisermos resolver todo o problema punitivo do país, porque quando falamos de sonegação, estamos falando de crimes contra a ordem tributária. Não é corrupção. Quando falamos de punir quem faz denúncias indevidas, estamos falando de crimes contra a administração da justiça. Não é corrupção. Então, precisamos tomar cuidado. Aqui, o assunto diz respeito ao controle da corrupção, como enfatizou bastante a professora Rita. E como se lembrou aqui, de maneira muito oportuna, o ótimo é inimigo do bom. Se nós quisermos reconstruir todo o sistema punitivo e ampliar temas que não são propriamente corrupção, podemos não chegar a lugar nenhum. Então, precisamos ter clareza, porque se não temos foco, a falta de foco pode nos levar à ineficiência. Concordo com o senhor que precisamos repensar. O deputado Severino falou da pena do homicídio. O problema não é você ajustar penas de crimes que atingem a sociedade. O fato é que a pena do homicídio simples ser de 6 a 20 anos é absolutamente surreal. É absolutamente desproporcional a vida humana ser punida com uma pena mínima de 6 anos. Certo? Então, não vamos deixar de fazer os ajustes em relação a outras situações que lesam interesse, porque a pena do homicídio é defasada. Infelizmente, no Brasil, nós temos um problema crônico e aí vamos resolver em outro momento, que às vezes você faz ajustes pontuais e você tem um desequilíbrio. Há um tempo atrás, tivemos uma onda de medicamentos falsificados e aí houve uma reação de ampliar a resposta punitiva em relação a isso. Hoje, adicionar água ao xampu anticaspa gera uma pena de prisão de 10 a 15 anos. É crime hediondo. Matar alguém, 6. Adicionar água ao xampu anticaspa, 10. Crime hediondo. Então, não é porque isso aconteceu que nós vamos deixar de fazer um ajuste punitivo da corrupção. Tudo bem? Nós temos um problema mais grave que é rever todo o código penal e essa pena do homicídio de fato é uma pena que não é razoável. Concordo que devemos ter um sistema de proteção para punir quem acusa indevidamente. Concordo que nós devemos repensar a questão da sonegação. Será que é razoável? Será que a sociedade se satisfaz com um sistema em que o indivíduo quando é pego sonegando ele paga e está livre da punição? Será que é isso que a sociedade quer? Ou será que isso estimula o oportunismo? vale a pena vou sonegar enquanto puder e se for pego pago e resolvo. Será que isto é saudável do ponto de vista da exemplaridade da pedagogia do interesse público? Mas isso é uma questão que pode ser debatida e deve ser debatida num âmbito muito mais amplo. Aqui precisamos ter foco. Se não tivermos foco nós podemos correr o risco de não atingir resultado. Falsificar carteirinha escolar para pagar meia não é corrupção. Isto é crime de falsificação. Estender o ponto da TV a cabo chamado gatonete não é corrupção é furto. Se nós alargarmos demais vamos perder o foco e não vamos atingir o resultado que pretendemos aqui. Penso que eu enfrentei as questões que me cabiam. Muito obrigado. Obrigado. Tenho mais um minutinho para terminar esse esclarecimento aqui. Então, primeiro essa questão que o senhor falou por fim do Paraná eu achei um absurdo também. Porque direito acima de tudo é razoabilidade e bom senso. Tudo que agride a razoabilidade e o bom senso não deve ser tolerado. Não é plausível não é razoável. Então, manobras que visem distorcer a essência do direito elas não são razoáveis. Tudo bem? a questão da responsabilidade de quem acusa. Quem detém poder tem que ser controlado. Sempre pensei isso. Sempre defendi a criação de um organismo de controle externo do Ministério Público da magistratura que em boa hora foram criados pela emenda 45. Quem detém poder precisa ser controlado. Nós não vivemos na monarquia absolutista. então isso é absolutamente razoável. Agora, qual é o ponto de equilíbrio? Qual que é o limite disto? Porque se nós radicalizarmos em relação a isso nós podemos ter uma situação absolutamente indesejável do ponto de vista da sociedade que inviabilize o exercício das funções. Então nós temos que permitir o livre exercício da função parlamentar. Nós temos que permitir o livre exercício da função do Poder Executivo e precisamos garantir o livre exercício da função judiciária, Ministério Público. Isto é próprio da democracia. Esta independência ela é um imperativo da sociedade e não das pessoas. Não é garantia das pessoas. Portanto, me preocupa, por exemplo, quando se apresenta um projeto de lei querendo que seja apreciado com extrema urgência criminalizando o abuso de autoridade. Eu acho que os abusos têm que ser coibidos, sim. mas eu me preocupo com distorções e outros objetivos que possam inspirar movimentos com o objetivo de amordaçar. Por exemplo, eu sou contra a lei da amordaça. Eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, quando existem situações indevidas no sentido de verbalizar indevidamente alguma informação sobre o processo, existem as ferramentas previstas no ordenamento já hoje. A nível administrativo, a nível criminal, artigo 325 do Código Penal, violar o dever de segredo, está no Código Penal, não precisa mudar. É crime você desrespeitar o dever de segredo. Está no Código. E se o promotor ou o juiz e tem alguns casos de punição pelos conselhos, se ele indevidamente se manifesta, inclusive o Conselho Nacional do MP recentemente editou uma regulamentação dessa questão de comunicação, acho que tem atribuições, as corredorias, o Conselho, tem atribuições normais para fazer isso. Então, me preocupa que outros interesses subterrâneos sejam aqueles movimentadores dessas iniciativas com o objetivo de inibir esta liberdade. A questão da mordaça, a mesma coisa. Por quê? É querer calar o Ministério Público e prestar contas à sociedade. A transparência é a regra. Está lá no artigo 37 o princípio da publicidade. Sigilo é exceção. Nós temos essa plena transparência. Então, eu acho que se houver dolo, se houver má-fé de um membro do Ministério Público que indevidamente pratica um ato, óbvio que ele tem que ser responsabilizado. Agora, não amesquinhar, não querer ferir a independência necessária para o exercício das funções da magistratura e do Ministério Público. Isso é inadmissível. As medidas melhores e menores. O senhor está me colocando numa sinuca. Não sei se o senhor joga bilhar, mas essa é uma situação difícil. Como é que se faz uma valoração disso? Eu vou me atrever, eu vou me atrever a fazer apenas um exercício. eu peço desculpa não responder tudo que o senhor pediu. Mas eu diria, isso acho que eu posso fazer, se fosse eleger um aspecto que me parece melhor, está relacionado à medida 1 que diz respeito à prevenção e transparência. Eu diria que isso é mais importante. Prevenir é mais importante do que punir depois. Agora, elencar, e dentro disso você tem a questão da obrigação de prestar contas Judiciário e Ministério Público, você tem esta questão da estabelecer uma cultura de intolerância à corrupção, está certo? E falou-se aqui da questão do Fundo de Combate à Corrupção. São questões importantes de caráter preventivo. Concordo com a professora Rita. Estudo na obra da professora Rita. Isso é extremamente importante. Agora, o que é menos importante, aí é uma questão complicada. dizer, isso não é bom, isso não presta. Eu acho que essas medidas aqui, essas propostas, de um modo geral, elas são importantes. Algumas delas podem comportar ajustes, talvez não tenham sido colocadas. Agora, o senhor colocou algo no início que eu concordo totalmente. E eu acho que quem serve o povo tem que ter humildade. Ninguém é dono da verdade. O Ministério Público Federal teve a iniciativa de procurar caminhos, baseou-se em algumas das ideias bem-sucedidas em Hong Kong, em que houve uma redução da corrupção. Há países como a Coreia do Sul, que em 30 anos mudaram a faceta do país com o combate à corrupção. Isto é elogiável, isso é importante. Trazer a sociedade para esse debate e vir o projeto lastreado em 2 milhões e 300 mil assinaturas, isso mostra o respeito necessário que o Congresso com certeza terá, porque tem percepção aguçada disto. Agora, ninguém é dono da verdade. A instância de debate é esta, que representa o povo. Então, esse debate deve acontecer, as medidas podem e devem ser aperfeiçoadas, mas nós não podemos fingir que não estamos vendo a chaga social do problema da corrupção. E tenho certeza que o debate gerará o amadurecimento necessário e tiraremos daqui com foco, com eficiência, com busca de resultados, sem alastrar indevidamente para não perder a eficiência, encontraremos uma boa fórmula que melhore o controle da corrupção no país. Essa é a nossa busca. Obrigado. Muito obrigado, doutor Roberto. Se puderem, já nas considerações finais pelo adiantado da hora, porque a ordem do dia já se inicia. Doutor Roberto, para iniciar. Vamos procurar responder a essas questões e com uma situação peculiar aqui, que ao longo da carreira, nós, do Ministério Público, muitas vezes nos defrontamos. Aqui sobrou o Ministério Público. Então, nós precisamos ser Ministério Público, defesa. O promotor, ele precisa ter esse sentido, ele não é máquina de acusar. Por isso que o nome é promotor de justiça. Se o promotor, ele está diante de provas insuficientes, ele tem que ser o primeiro a pedir a absolvição. Isso é importante levar em conta quando se ouve a opinião de um membro do Ministério Público. Nós não somos máquina de acusação e não somos vingadores da sociedade. Nós somos defensores da sociedade. Enquanto o advogado defende um, o promotor defende todos. Portanto, essa responsabilidade aqui nessa mesa, ela se amplia porque o doutor Badaró se foi, a professora Rita, mas vamos procurar fazer o melhor que a gente pode nessa circunstância. é, vamos começar pelas perguntas do deputado Valdir Colato, em que ele falou sobre a questão da perplexidade da situação em que tantos órgãos de controle, ninguém viu, aí teve aquela figura da sucuri, da minhoca, etc, etc, da puga e do cachorro. Mas o fato é que tem sucuri presa, né, tem sucuri presa, tem gente que está presa que em tempos passados achava que ia ficar 48 horas na prisão e um habeas corpus ia soltar. Estou me referindo a gente detentora de parcelas expressivas de poder econômico e político. Eu não tenho o poder de entrar no cérebro dessas pessoas, mas eu ouso arriscar que essas pessoas tinham certeza absoluta que seriam colocadas na rua em 48 horas. Isso não aconteceu. Então, nós estamos realmente vivendo um novo momento da nossa história porque aquela ideia de todos são iguais perante a lei, algo que foi sempre assim um tanto quanto abstrato, começa a ganhar vida. As pessoas muito poderosas estão sendo alcançadas pela lei. Isso é um novo parâmetro que inclusive essas pessoas que viviam na zona na zona de conforto da impunidade, estão tendo que se acostumar com elas. É um dado de realidade. E muitas vezes nessa surpresa dessa situação há uma reação no sentido de querer dificultar essa promoção de responsabilidade. Na Itália se assistiu a esse processo. Depois que muita gente poderosa foi alcançada pela lei, a reação foi de fragilizar, dificultar a ação da justiça, dificultar a ação do Ministério Público. Mas só que aqui nós temos deputados como os senhores, que não permitirão, tenho certeza que o mandato que receberam do povo, não permitirão que esse tipo de movimento aconteça aqui. Não permitirão que sob o pretexto de dizer não, lógico que as garantias individuais são pressupostos, são direitos fundamentais. Mas vocês têm a responsabilidade de não permitir que o que ocorreu na Itália se repita aqui. Fala-se muita coisa e às vezes a repetição leva a enganos que o Ministério Público exagera nas delações, que nós temos delação à brasileira. É bom lembrar que quase 80% das delações foram de pessoas soltas. É bom lembrar que 97% das decisões do juiz Sérgio Moro foram confirmadas pelos tribunais. 97. 97%. E é bom lembrar que desses 97% se incluem decisões do Supremo, sendo que oito dos onze ministros foram escolhidos por Lula e Dilma. É bom lembrar dessas coisas para que a gente não faça confusões. Também é bom lembrar que as tratativas de delação que o Ministério Público conduz são gravadas. Portanto, ninguém é obrigado a falar nada. É bom lembrar dessas coisas para perceber que de fato nós estamos vivendo um momento em que a impunidade deixou de ser regra absoluta. Agora, de fato, eu concordo. Não entendi? Claro, mas eu estou enaltecendo. Eu estou falando da importância do Poder Legislativo e eu discordo e sempre vou defender a importância do Poder Legislativo. Quando as pessoas dizem e falam, não, é um bando de ladrões, eu sempre rebato. Não. Não se pode falar na extinção do Poder Legislativo, não se pode demonizar, porque quando você demoniza o Poder Legislativo, você está querendo uma situação de desequilíbrio de poderes, você está querendo aniquilar um poder fundamental dentro do equilíbrio necessário. Então, isso é um raciocínio equivocado e os senhores todos estão alicerçados nos votos do povo. Portanto, vocês têm legitimidade. Isso tem que ser respeitado. Se alguém errou, se alguém desrespeitou a lei, que a lei seja cumprida, que os abusos sejam punidos, mas não se generalize, não se pode generalizar, não se pode demonizar jamais o Poder Legislativo. Agora, quando o senhor fala da questão que ninguém viu, de fato, nós precisamos avançar. Porque eu tenho a sensação, eu sou promotor há 24 anos, nós ainda estamos tocando a ponta do iceberg. Nós não conseguimos nos antecipar. Nós corremos atrás do prejuízo depois. nós vamos nos modernizar. Nós precisamos de plenitude do poder de investigação. Por isso que vocês tiveram aguçada a percepção quando em 25 de junho de 2013 não permitiram que o Brasil se juntasse ao Ganda, Quênia e Indonésia. Únicos três países do mundo que proíbe o Ministério Público de investigar. Vocês tiveram essa percepção aguçada. E precisam mantê-la. Porque nós precisamos ir pra frente, não pra trás. Gerar monopólio de investigação é levar pra treva. e ninguém quer treva. O país precisa evoluir. Portanto, eu tenho certeza que nós precisamos avançar. Nós precisamos mais do compartilhamento de informações. Nós precisamos conversar. As pessoas não podem guardar a informação pra si como se lhes pertencesse. Isso é de interesse público. Precisamos trabalhar com força-tarefa. O Ministério Público trabalha ao lado da polícia. Nós respeitamos a polícia. A polícia é o fundamental no Estado de Direito. Ninguém quer ser dono da verdade. E ninguém quer segregar as informações. Outra questão que foi colocada aqui também pelo senhor. A questão da proteção do Estado à testemunha. Essa questão da não banalização. É verdade. A delação premiada e a delação premiada principalmente, ela não pode ser banalizada. E a própria lei já diz isso. nós temos no nosso sistema as situações em que a delação é utilizada. Nós estamos falando de organização criminosa, nós estamos falando de graves crimes do colarinho branco, de tráfico. Isso já é colocado pela lei. E, de fato, nós não podemos nos escorar, o sistema se escorar em delação premiada. Nós precisamos trabalhar com os diversos meios de prova. E precisamos mais do que isso. Prevenir a prática para que isto não aconteça. Eu estou de acordo. Agora, também a gente tem que lembrar que no nosso sistema nós fizemos algumas opções. Falou-se aqui ninguém fazer prova contra si. Né? O nosso sistema premia mentira. É bom lembrar disso. Nos Estados Unidos, o acusado que mente pratica crime de perjúrio. Isso é crime. Aqui, a pessoa entra no fórum, diz mentira e é premiada pela mentira. O nosso sistema premia o mentiroso. É bom ter clareza sobre isso. Tudo bem? Então, quando você fala não, não é obrigado a fazer prova. Não, não. Você está premiando o mentiroso. O mentiroso pode, diante do juiz, disser o que ele quiser. Ele é premiado. Ele é beneficiado pela dúvida razoável. Tá certo? Então, é necessário retirar alguns mitos disso, colocar com clareza as coisas. Porque, infelizmente, é assim. A testemunha ela precisa ser protegida pelo Estado. Eu, muitas vezes, vi testemunhas chegarem ao fórum e elas não tinham dinheiro para pagar a condução. A testemunha, ela é usada no processo. O Estado não protege ela. Ela se submete a todo tipo de pressão. O Estado sequer a transporta para o fórum. Ela não é protegida. Não existe, no Brasil, um fundo de reparação para as vítimas. As pessoas ficam a própria sorte. Muitas vezes, mutiladas, perdidas. o deputado Valdemar Macris falou sobre a questão da morosidade. Realmente, deve ser, não está, está, não pode ser esquecida a questão do pacote, o efeito do desarranjo ao sistema. O senhor tem toda a razão nessa preocupação. Só que o Brasil, historicamente, devido às dificuldades óbvias de aprovar novos códigos, ele sempre fez correções nas leis penais através de pequenas reformas. Então, é necessário ter essa visão de sistematização para evitar o desequilíbrio. Não adianta, algum impacto pode ser causado. Então, é necessário que quando se produz esta nova lei, que esta produção legislativa esteja atenta ao restante, para que você tenha uma proporcionalidade. Agora, aquilo que eu já disse, se a gente quiser rever todo o sistema penal, então aí, talvez, como se falou numa outra questão, precisa ser revista a lei penal? precisa. Mas, aí, uma outra discussão, da revisão do código penal, e o código penal de tempos em tempos, precisa ser atualizado. Mas, a gente precisa tomar cuidado para não embaralhar as coisas aqui, não perder o foco. De fato, o código penal de tempos em tempos, precisa ser, sim, atualizado. aliás, sobre essa questão da morosidade, o professor Badaró, infelizmente, teve que sair, ele falou uma questão, que, conceitualmente, eu concordo com ele, que é a questão de ter uma duração máxima do processo. A ideia, em si, é boa, mas eu faço a seguinte ponderação, depois desses meus 24 anos de Ministério Público. Não tem como tabelar isso. Sabe por quê que não tem? Porque cada processo tem as suas complexidades inerentes à sua individualidade. Eu posso ter testemunhas que moram muito longe. O seu Paulo Maluf, por exemplo, muitas vezes, arrola testemunhas que residem em países distantes até da Ásia. E aí, como é que eu vou ter um tabelamento da duração do processo quando vem testemunha rolada no Azerbaijão, no Quirguistão? Fica difícil respeitar uma tabela diante de uma complexidade como esta. Às vezes, você não localiza as pessoas. Então, é difícil você padronizar quanto vai durar um processo. Eu não sei. Vai depender de uma série de elementos. Por isso é que nunca no Brasil... E para a apresentação da denúncia? Se é uma investigação que dura 10, 12, 14 anos. O que o senhor acha disso? Eu acho absolutamente razoável que você tenha prazos para o promotor, para o juiz, e não é razoável que processos fiquem retidos indevidamente. Nos meus 24 anos como promotor, deputado, nunca trazei nenhuma manifestação. e sempre tive muito cuidado, inclusive, para que as minhas manifestações, ao prestar contas do artigo que eu faço como promotor, jamais assassinassem reputações. Porque eu acho que isso é um dever do promotor também. Entendeu? Agora, nós não podemos fazer generalizações. Eu acho que existem regras éticas que devem ser cumpridas e se há descumprimento a essas regras, se um promotor demora demais para fazer o seu trabalho, para isso existe a Corregedoria, para isso existe o Conselho Nacional do Ministério Público. Inclusive, em São Paulo, por exemplo, você tem um sistema de controle do fluxo de processo que, eletronicamente, o Corregedor, com o aperto de um botão, ele conhece essa situação. Então, esses controles são necessários. É como eu já disse, quem detém poder precisa ser controlado. as investigações precisam ter uma duração razoável, o processo precisa ter uma duração razoável, que não é plausível, que fique uma espada apontada contra alguém infinitamente. Isso é uma questão absolutamente necessária. Acho, deputado Mauro Pereira, eu acabei falando dessa questão que o senhor falou do passar a limpo, da necessidade de passar o país a limpo, sem sombra de dúvida. E, veja, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não estou vindo aqui para defender o Ministério Público. O Ministério Público acerta, o Ministério Público erra, nós somos seres humanos, cometemos nossos erros. Agora, eu tenho impressão, e acho que esse é o julgamento da sociedade, que o sistema todo tem acertado muito mais que errado, especialmente nessa situação que nós estamos vivendo, que é complexa. Outro dia, eu estava conversando com o Deltan, por WhatsApp, duas e meia da manhã ele estava trabalhando na Procuradoria, fazendo o trabalho dele. Duas e meia da manhã. Ainda ia para casa. Então, as pessoas estão fazendo os seus trabalhos, e os erros existem e são menores, e se há situações que merecem consequências, elas devem acontecer com naturalidade. Se as pessoas desrespeitaram os seus deveres, isso deve acontecer com naturalidade, pelas corredidorias, atingidas pelo Conselho, pelos próprios parlamentares, pela imprensa que faz o seu controle, etc, etc. Então, existe essa situação e a impunidade, deputado Mauro, ela está deixando de ser regra absoluta. Então, as pessoas, antes que se consideravam intocáveis, estão sendo atingidas pela lei. Isso é saudável. Ninguém está acima da lei. E, realmente, a cultura do privilégio, isso acho que foi o deputado Celso que falou. Eu tinha dito, o senhor não estava presente, mas eu sou absolutamente contrário. E nós precisamos sepultar a cultura dos privilégios. Aliás, dois anos atrás, me parece, a FUVEST, na redação do vestibular, colocou o tema da camarotização, processo de camarotização. Uma figura andou sendo proclamada aí nas redes sociais um tal rei do camarote. As pessoas adoram privilégios. E o privilégio significa o não respeito à igualdade de todos perante a lei. Isto é venenoso. Isto vai contra a ideia dos próprios elementos da democracia. Isto gera animosidade entre as pessoas. Isto gera desequilíbrio. E é absolutamente intolerável. Eu acho que essa colocação do Deltan, que apenas essas 15 pessoas é plausível. Agora, não tem sentido você dar foro privilegiado para os prefeitos. O prefeito de um município de mil habitantes, ele só pode ser processado perante o Tribunal de Justiça. Por que que o juízo de primeiro grau não pode processá-lo? É absolutamente normal. Não sei se o senhor sabe, mas na Argentina, os ex-presidentes que praticaram abuso durante o tempo da ditadura, por exigência da sociedade, eles estão cumprindo pena em presídio comum. O senhor Jorge Videla, que morreu há não muito tempo, estava preso em presídio comum. E é absolutamente natural, as coisas vão se processando e as responsabilidades vão sendo promovidas. É absolutamente natural que isto aconteça. Então, essa discussão que se trava é absolutamente importante nós precisamos tomar cuidado com pessoas que queiram desmoralizar as medidas punitivas contra a corrupção. O deputado Rubens Bueno falou sobre o desequilíbrio, a exacerbação. Eu discordo. Eu não acho que nós estejamos aqui com um processo de hipertrofia, Ministério Público, contra a defesa. Aliás, muito pelo contrário. O Brasil tem prescrição retroativa. o Brasil tem recursos infinitos. O Brasil tem uma série de espaços por onde a impunidade pode campear. Então, nós precisamos ajustar isso. Quando se fala em garantismo penal, garantismo é respeito aos direitos individuais e o respeito ao direito da sociedade de ver responsabilizado quem pratica a violação. Essa dimensão do garantismo, ela não é muito respeitada. é aquilo que eu disse. O promotor de justiça tem uma responsabilidade perante a sociedade e ele deve ser o primeiro a buscar a promoção da justiça. Não é máquina de acusação. Ele precisa ter instrumentos para cumprir o seu papel e a defesa ser respeitada como sempre foi. Portanto, vejo que esta situação que nós estamos vivendo na verdade, é uma situação de ajustes para evitar a impunidade. o problema que nós temos hoje é de impunidade, porque as pessoas são defendidas. Óbvio que é necessário fazer estes ajustes, lógico, sempre observando que não é só a questão da punição essencial, mas também a questão da prevenção. deputado Rogério Marinho, também agradeço pelas suas indagações e mais as outras que foram feitas. Eu acho que o senhor não estava aqui quando o senhor falou da cuidado com a delação para não se transformar numa indústria. Eu falei exatamente isso. Eu me preocupo com o whistleblower, o whistleblowing para não se transformar numa indústria. Isso não pode ser um meio de vida para as pessoas lucrarem com isso. Nós não podemos nos basear nisso como uma coisa para virar até uma profissão, um negócio. não é uma coisa maravilhosa, mas é uma realidade. Não adianta querer fechar os olhos porque no mundo hoje existe essa questão da colaboração. Você desmantela crime organizado usando a delação. Óbvio que o juiz tem que levar em conta que aquela pessoa pode ter interesse naquilo. Portanto, não tem peso absoluto. A nossa lei que vocês aprovaram, a lei 12.850, ela diz lá ninguém pode ser condenado com base exclusivamente na delação. Está na lei. e é necessário. Então, não é tudo a delação, mas a delação é importante. O licenciamento ambiental que o senhor colocou é um instrumento de proteção ao meio ambiente. se há algum promotor que extrapola, que abusa, e eu não estou dizendo que não haja, está certo? O promotor também erra. Então, que ele seja controlado, que as medidas para que os limites sejam coibidos sejam tomadas na congedoria do Conselho, se eu, em algum momento da minha vida funcional errei, que eu seja controlado pelos caminhos naturais. faz parte do jogo. Eu falei apenas que há uma individualização do crime, da tipificação de um eventual crime. Então, o Ministério Público, no meu estado, diz, olha, se você assinar isso, eu vou denunciar a você, não o estado, não o município. Aí se inibe, aí se inibe o servidor público. O senhor está dizendo que é uma espécie de ameaça? Há uma ameaça e depois é cumprida. Tem uma série de processos, inclusive, há o governo do estado, um projeto de lei que está tramitando na nossa casa, e parece que aconteceu em outros estados da federação, em que se dá o benar, se dá advocacia, termos no sentido de liberar determinados empreendimentos, estão sendo processados individualmente. Então, foi essa a questão que eu coloquei. Eu acho que esse assunto, ele merece uma discussão madura, responsável. A proteção do meio ambiente não pode ser instrumento de impedir o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento sustentável, não é plausível que haja esse tipo de expediente por parte de um ou outro membro. Acho que é necessário ter essa interlocução, inclusive com os órgãos de formação dos novos promotores, para que essas situações sejam trabalhadas de uma outra maneira. Aliás, o senhor falou também sobre auxílio-moradia, e eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso. O senhor quer ouvir a minha opinião? Como é que se resolve isso? resolve isso da seguinte maneira. O mesmo instrumento que se usa no campo público e no campo privado. Você premia lealdade à instituição, adicional por tempo de serviço. Você premia a pessoa que é fiel à sua instituição e elimina todos os penduricalhos, todos os auxílios. Está aqui no Congresso essa análise. É fácil resolver este problema. Eu recebo o auxílio-moradia, de uma certa maneira, incomodado, porque foi uma gambiarra jurídica que acabou acontecendo, para resolver questões de remuneração e a falta desse adicional por tempo de serviço, que acaba, a falta desse instrumento, acaba gerando injustiças. Então, minha opinião, eliminam-se os penduricalhos e você premia a lealdade à instituição. Assim as empresas fazem, assim o setor público faz. Eu acho que é uma maneira razoável, justa, salomônica de resolver esta questão. Não tenho nenhum problema em debater isso, até porque é uma questão de interesse público, deputado. Nenhum problema, nenhum constrangimento com isso. Abuso de autoridade também pode se discutir. Sim. Mas sem colocar, artificialmente, urgência na tramitação, como se o futuro do país dependesse de aprovar novas penas para abuso de autoridade. Não é bem assim. Nós temos muitas urgências maiores do que esta. Se há um ou outro que abusou, acho que os acertos... Acho não. Basta se verificar o julgamento que a sociedade faz. Os acertos foram muito maiores do que os erros. se houve erro, e se este erro merece punição, que a punição aconteça. Isso é do jogo. Está certo? Agora, não usar da iniciativa para cercear a liberdade, a independência. Isso não é razoável. Como foi a iniciativa da Mordaz, que vai na contramão da transparência, que tanto se enaltece. Qual o problema do promotor ir à imprensa e prestar contas do que ele faz? Qual o problema? A visibilidade que a sociedade vai ter diante dessa transparência, isso não pode ser um problema. Isso tem que ser uma solução. Então, esse tipo de iniciativa, dependendo da maneira como se trabalha, como se apresenta, ela pode ter um efeito de um constrangimento indevido que a sociedade não quer. A sociedade não quer promotores medrosos. A sociedade quer o promotor cumprindo o seu papel, sem abuso, está certo? Mas que ele tem os instrumentos para trabalhar, sem qualquer espécie de constrangimento. Cláusula de barreira, concordo com o senhor. Acho que precisa ser revisto. Acho que é necessário que se respeite uma representatividade, que nós não tenhamos essa fragmentação que nós temos aqui, que torna difícil a condução do país. Acho que isso precisa ser absolutamente revisto. e também sou contra qualquer espécie de processo de justiçamento. O senhor tem toda a razão e eu concordo com isso. Promotor não é vingador. Justiça não é espaço para vingança. Acho que é isso. A corrupção. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada Raquel. Estou aberto? Agora é o último, com certeza. Opa! Deputada Raquel Muniz, muito obrigado pelas palavras e pela sua pergunta. A senhora falou sobre a humildade. Isso me lembrou um episódio. Logo depois da discussão da PEC 37, eu fui convidado pelo presidente da Associação dos Promotores do Piauí para fazer lá uma exposição aos novos promotores no curso de formação deles. E quando eu estava fazendo a minha exposição, um promotor perguntou, assim, ansioso em assumir a sua primeira comarca, perguntou que preocupações, que tipo de livros, de objetos, ele deveria levar para essa sua primeira missão dentro do Ministério Público. E aí eu disse a ele o seguinte, quando você for fazer a sua mala, o primeiro item que você coloca na sua mala são as sandálias da humildade. nunca esquecendo que você é um servidor do povo. Depois, aí você vê os livros, você vê as outras coisas, etc, etc, etc. Eu acho que essa referência, todos nós precisamos ter com muita clareza. Nos afastar da arrogância, etc e tal, que não leva a lugar nenhum. Essa sua colocação a respeito da educação, que nós estamos tratando das medidas e há muitas questões técnicas, jurídicas, mais do plano penal, processual penal, e nós ficamos muito nesse universo. Mas eu diria para a senhora que essa preocupação com a educação é absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental. Se fosse pensar em uma iniciativa, bem que nós estamos falando de algo que vai demorar para produzir seus efeitos ao longo dos anos, as gerações, mas é a educação. Nós precisamos aqui de uma revolução pela educação. Lá na Coreia do Sul, houve uma melhora substancial na situação do controle da corrupção com uma revolução na educação. E educação, na base, é a criança, antes de se formar o caráter, ensinar os bons exemplos, fazer brincadeiras que ensinem os limites, o certo, o errado. Infelizmente, a gente vive um processo junto com a emancipação da mulher, que é extremamente importante para a conquista dos direitos dela. Também, ao lado disso, a família moderna, muitas vezes, terceiriza o cumprimento do seu papel de educar os filhos. E essa terceirização, esse descumprimento desse papel, acaba sendo danoso. Porque não é a escola que forma, a família forma, a família educa. Então, você tem que ter educação dentro da escola, precisa ter educação dentro de casa, ensinar os limites, os bons exemplos. Eu acho que o uso de instrumentos lúdicos é extremamente importante. Óbvio que campanhas de comunicação também são absolutamente fundamentais para você construir o sentimento de indignação. Temos que criar o sentimento de intolerância à corrupção. Eu acho que nós temos que nos comunicar com todas as camadas. É uma situação complicada, eu costumo dizer em sentido figurado, o desafio que nós temos pela frente, com essa corrupção toda aqui, é mais ou menos como a necessidade de consertar um trem em movimento. Você não pode parar o trem para fazer o reparo. O país precisa avançar. E você precisa, mesmo assim, encontrar meios de consertar o trem em movimento. O não é fácil. Então, você precisa ajustar a pena, você precisa prevenir, você precisa educar, você precisa ter clareza de que corrupção só se controla com planejamento estratégico. Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma cultura de planejamento. Tudo se faz no improviso, no clamor da torcida, no grito da sociedade, e aí você não consegue atingir bons resultados. Nós vamos instituir esta mentalidade do planejamento. Sabe? Políticas públicas planejadas, política criminal. Não simplesmente fazer uma lei, porque aconteceu um determinado crime. Eu dei aquele exemplo da falsificação de medicamentos. Quando a Daniela Pérez foi morta, uma moça de rosto angelical, que todo mundo era fã, mas a lei foi mudada por causa do crime. Quer dizer, até ficou conhecida como Lei Daniela Pérez. O homicídio se tornou hediondo. Então, o Brasil tem este hábito de fazer leis por causa de acontecimentos concretos. E isso conspira contra a eficiência. Você precisa construir leis de acordo com o interesse da sociedade, de maneira serena, de maneira equilibrada. Não é para você ajeitar uma situação episódica. E falta essa cultura. Então, precisa ter essa serenidade deste debate, este planejamento. Não é para resolver a coisa de amanhã. Não é o oportunismo. Não é o casuísmo. Ele é absolutamente nocivo. Mas, tentando fechar o que a senhora falou em relação à educação, acho que tem que se trabalhar muito a criança, quando está se formando o caráter. Tem que priorizar isso. E eu acho que o Brasil precisa priorizar, fazer uma revolução pela educação. Essa tem que ser a grande prioridade. E os governos todos precisam trabalhar o controle da corrupção de maneira permanente, de maneira transversal. Todas as pastas de governo têm que estar focadas nisso. Isso tem que ser uma prioridade. Tem que ser uma coisa séria. Sabe? De você evitar... A questão do pregão eletrônico, que muitos entes utilizam, isso tem que ser amplificado. Ou seja, tem muitas questões que precisam ser trabalhadas, mas, fechando isso, a senhora falou em relação à educação, eu acho que precisa haver este... Eu não estou educador, né? Mas, pelo que eu tenho estudado e lido, acho que é importante você se dedicar a essa questão de trabalhar a criança, fazer ações educativas, ações, campanhas de comunicação, de conscientização, mobilização da sociedade. Aliás, está aqui o Shekher do Vem Pra Rua, que tem uma história aí de um trabalho de mobilização. Desde junho de 2013, você vê as pessoas discutindo mais política, não se tem mais aquela questão das pessoas terem raiva ou ódio. Não. As pessoas discutem política com mais naturalidade. Preciso ainda entender mais, ter mais informação, mas nós estamos caminhando aos poucos nesse sentido. Eu acho que você tem que ter uma preocupação estratégica com a educação e comunicação em todos os níveis. Mais informação, mais educação. Não é sem motivo, se você olhar um mapa mundi, onde temos as manchas ruins de corrupção e de controle, onde que o controle é melhor? Onde você tem mais educação? Onde você tem mais informação? Onde você tem estabilidade democrática? Onde você tem mais corrupção? Corrupção fora de controle. Onde eu tenho problemas de instabilidade democrática, educação de má qualidade, informação ruim. Na África Ocidental eu tenho problema grave, tenho na América do Sul muita, tenho na Ásia, tá certo? Então, absolutamente essencial. Precisa de transparência, precisa de educação, precisa também de desconcentração do poder. A professora Rita citou o Robert Klitgard, que eu estudei quando elaborei minha tese de doutorado. Ele tem uma equação interessante. Ele coloca a discricionariedade e a transparência com duas grandezas que precisam ser examinadas quando se trabalha o controle da corrupção. Precisa desconcentrar poder, menos discricionariedade, mais transparência, igual, menos corrupção. Quando eu tenho muito poder concentrado e pouca transparência, ambiente propício para muita corrupção. Dá para a gente ficar até amanhã discutindo isso. Obrigado. e não me despedir como fez o Júlio, eu também me sinto privilegiado de ter podido tomar parte desse momento. Se percebe que a Câmara, essa comissão, está dedicada a fazer um trabalho, vigésimo oitava sessão? Vigésimo oitava. Vigésimo oitava. Vigésimo oitava. Vigésimo oitava. Convidados. Então, está de parabéns a Câmara por esse trabalho. O Instituto Não Aceita Corrupção se coloca à disposição, como disse, é um instituto de caráter não punitivista, mas de contribuir na formulação de políticas públicas anti-corrupção. Nós estamos à disposição para colaborar e, afinal de contas, o que nos une, o denominador comum, é o bem do país. É a melhoria do controle da corrupção. Então, eu me sinto realmente feliz, honrado e privilegiado de ter colaborado. E parabéns a vocês. Tenho certeza que o resultado final depurado desse debate será extremamente positivo. Muito obrigado, doutor Roberto Liviano. E, pena para não, eu fui avisado, a senhoria falou sobre testemunha, transporte de testemunha. Eu me sinto realmente feliz, honrado e privilegiado de ter colaborado. E parabéns a vocês. Tenho certeza que o resultado final depurado desse debate será extremamente positivo. Muito obrigado, doutor Roberto Liviano. E, pena para não, eu fui avisado, a senhoria falou sobre testemunha, transporte de testemunha. Já há um projeto na casa do Líder Rosso, tratando sobre esse assunto. Já vieram me avisar para lhe colocar. E agradecendo a sua disposição, sua até paixão quando fala sobre o assunto. Muito importante para nós a sua contribuição. para nós a sua disposição. Obrigado.